Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou trazer um unboxing desse gabinete, que é o Chad, da TGT. É um modelinho pra quem quer montar um gabinete de escritório, tá? Ele não tem acrílico, nem tampo de vidro, mas eu achei interessante porque ele é elegante. Vamos abrir aqui pra ver como é que ele veio. Então pessoal, não sei se vai dar pra perceber, pegar bem na iluminação, não sei se tá muito boa aí, mas é um gabinete bem elegante mesmo, com minhas marcas de dedo aqui. Achei mais bonito aqui pessoalmente do que na própria imagem lá. Ele é bem imponentezinho, ele tem uma boa largura aqui, ele não é estreitinho e bacana. Achei bonito. Ele já vem com o funk fixado na parte traseira aqui, como vocês podem ver, de 120 milímetros. Ele é pra placas main micro TX, mini TX. Vamos abrir aqui. Vem o guia dele aqui, pra poder estar lá. Deixa eu soltar os parafusos e os cabos. Aí vem os parafusinhos merrequinhos aqui, até que não vem tampouco. São todos pretos pelo menos, da cor do gabinete. E aí as conexões que tem dele aí, USB simples 3.0, não tem, só 2.0. Ó, áudio frontal. E aqui as conexões do painel frontal. E aqui o molex, pra ligar o fã de 120 milímetros que vem nele. Só tem 3 espelhinhos, 4 na verdade, né? Pra pôr aqui. Então eu não aceito aquelas placas ATX, que são maiores, que tem 7 slots. Não caberia aqui. O espaço interno até aqui, pra um gabinete compacto aí. É bem interessante e parece que daria pra fixar aqui os fãs, né? Se bem que tem a marcação dos HDs aqui, então. A parte de cima aí, USB. Que nem eu digo, faltou mesmo aí, ó. Só 3.0. Não tem. Ela tem só um espacinho. A parte de baixo tem a fixação de HD, também, e SSD. Vocês podem ver por cima como é que é. Vamos ver esses passamentos aqui do outro lado. Tá apertado. A parte de trás aí, não tem passador de cabo quase nenhum. Então se for uma fonte daquelas que tem cabos mais espessos, mais volumosos, é bem complicadinho. O que que eu faço nesses casos? Eu geralmente não coloco. Aliás, aqui nem tem espaço pra drive, né? Aqui, na verdade, eu acho que é mais um espaço que dá pra pôr HD. Daqueles maiores, né? O 3 polegadas, 3,5. E aqui dá pra a gente deixar os cabos, é... Faz aquela amarração, né? Pra não ocupar muito espaço aí, porque não tem realmente espaçadores. Então é bem específico, é bem focado aí numa questão de um computador mais simples. Simples no sentido de que, pra escritório e tal. Até pra colocar uma PU, né? Um Ryzen, talvez um Atron. Seria um gabinete interessantinho. Eu achei ele bem, bem legal. Legal! Bem louco! Já que é pra montar um PC de escritório, já tô aqui com o Dynamite. E vamos montar aqui um kitzinho aí, Pentium G. Pra gente ver como é que fica funcionando. Pra quem tem curiosidade em como é que é, tira essa parte da frente aqui, não tem segredo. No meio dos gabinetes aí não tem parafuso. É só você pegar embaixo aqui e puxar. Firme aqui e sai. Bom, aqui nesse caso, eu optei por colocar o SSD aqui em cima, nesse compartimento. Porque aqui pra baixo ficaria muito longe do cabo da fonte. Então, tem outro lugar aqui. Tem embaixo e em cima. E aqui parece que tem uma marcação, só que eu não sei o certo como é que coloca. Mas aqui é o lugarzinho certo também pra você estar colocando o SSD sem problemas. Essa fonte aqui é um de jastre de ferro. Vamos lá, tampa traseira aqui pra ver. Olha como é que ficou os cabos aí atrás. Nada amarrado, mas vamos ver se dá pra encarar. A parte do cabo aqui tem um espaço bom na tela. Perceba aí que tem um bom espaço aqui na parte de trás. Então, até que é interessante. Dá pra pôr uma fontezinha aí melhor. E passar ainda uns cabos por trás que, ó, fechou tranquilo aí. Se bem que essa fonte aqui não tem nem cabo quase, né? Tem muito segredo não, cachotão aí montado. Esse tapizinho tá aí dentro. Pente um G. Vamos ligar aí pra ver. Vamos dar o power aqui. Barulho da fonte chato. Deu bote. Tela azul no sistema, mas ligou. Esse fã aqui parece que é bem silencioso. Gostei. O fã aqui, esse dos 120 minutos, é bem silencioso, parece. O que tá fazendo barulho aqui é minha fonte ridícula. Meu Deus, que barbeiragem aqui, ó. Em todos os lugares que tinha pra passar o cabinho, foi passar logo ali em cima do SATA. Tudo errado. É muita barbeiragem. Aí, ó, ligou, ligou. Tá bacaninha aí, ligado. Não tem nada pra mostrar, né? Ele parece ser igual. Olha os seus LEDs aqui. O LED do power, o LED do HD, piscando aí. Dá pra ver, né? Basicamente isso aí. Não tem muito segredo, não. Lembrando, pessoal, se você gosta de hardware, de informática em geral, não deixe de se inscrever aqui no canal, que eu sempre tô postando conteúdo novo. Valeu! Bom, pessoal, resolvi mudar um pouco a configuração aqui. Percebam que agora já complicou bem mais. Eu coloquei essa fontezinha aqui, é uma fonte básica também. Bem simples. Mas é uma fonte maior. Percebam aí a diferença. Essa daqui é uma fonte... Aquela fonte que eu tinha colocado primeiro, que é uma fontezinha branca, tá? Ela é menorzinha, é menos potência. E aqui é uma fonte maiorzinha, mais comprida. Eu digo assim, né? Vejam que ficou mínimo espaço aqui. Eu tive que colocar primeiro o HD, naquela espaçozinha que tem aqui, que eu achei interessante. E depois a fonte. E eu não consigo tirar o HD daqui diretamente agora, tá? Então fica bem mais apertadinho. E pra passar os cabos aqui pra trás, deixei aqui em cima mesmo, o amontoado de cabos. Ela não tem tantos cabos assim. Eu deixei só esses dois cabos pra trás aqui. O 24 pinos da placa-mãe. E esse aqui que é pra placa de vídeo, que é o 6 pinos mais 2. Pra não ficar muito cabo aqui pra trás, tá? Mas o restante eu deixei todos aqui. Lembrando que coloquei primeiro o HD, senão não ia dar pra pôr, não. Então fica bem mais apertado, né? Tem que ter essa ideia aí. Não é qualquer fonte aí que vocês colocam com facilidade. Pra passar esse cabo pra trás ficou bem apertadinho. A fonte, ó, ela avançou. Ela ficou mais pra frente do espaço que tinha aqui pra passar o cabo. Só pra vocês terem uma ideia. É a medição com a régua aí. De 30 centímetros. Se a gente for pegar aqui mais ou menos por cima, a gente vai descobrir aí que a placa de vídeo não pode ter mais aí que uns 24 centímetros aí. Senão ficaria bem complicado de ligar uma placa de vídeo com mais de 24 centímetros aqui nesse gabinete, tá? Eu acho que até tem nas especificações dele lá o limite. Então não dá pra colocar uma placa muito compridona aí, não. Até porque não foi feito pra isso, né? É bom mesmo pra fazer uma montagem de um PC aí com processador integrado, um vídeo integrado processador aí, que nem nesse caso. Pessoal, uma coisa que eu notei aqui com essa fonte que eu coloquei, essa outra aqui, ficou bem mais silencioso, tá? Tá agora excelente pra um computador de escritório mesmo. Mesmo rodando o jogo aí que tá rodando o fã do CPU, tá rodando mais rápido, né? Que esquenta mais. Ele tá bem silencioso mesmo. Então bem bacaninha. Agora eu gostei, achei bem interessante o resultado. Aquele fã, esse fã que tem aqui atrás, o de 120mm, ele é silencioso também. Então gostei disso daí. Estamos aí então finalizado aí com a segunda montagem desse PCzinho com esse gabinete. Tu é até rodando o GTA aí com o Atron 320GE. É um gabinete bom pra você montar um PC aí de escritório mesmo. E também pra dar uma jogatina se você tiver um APU aí, como por exemplo processadores Ryzen, né? No caso ele funciona aí sem placa de vídeo e tem um desempenho até legalzinho. Vocês podem ver que tá rodando aí 50 quadros e tá numa qualidade normal, médio ali, né? Não tá no elevado, mas bem bacaninha pra montar um PC com APU aí bem bacana. Então tá aí. Montei com duas opções pra vocês terem uma noção. E é isso aí. Se vocês gostam desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, beleza? Que eu estarei respondendo assim que possível. Valeu, falou, até a próxima.